Olá, hoje nós vamos mostrar como resolver um problema de um chuveiro que está pingando ou vazando água Então o primeiro passo para iniciar é fechar o registro, obviamente fechar o registro geral do chuveiro ou da casa No meu caso aqui eu tenho um registro geral para este banheiro Então vou fechar e a partir daí eu vou começar a desmontar o registro do chuveiro Bom, lembrando que para começar o serviço você tem que ter alguma coisa à mão para começar a fazer esse serviço Então aqui no caso eu separei um alicate, uma chave inglesa, uma chave Philips, uma fita Veda Rosca E o conjunto de reparos, que no caso a gente chama de curinho, normalmente Mas no envelopinho veio borracha de vedação Então você veja que vem com umas arruelinhas também Que tem casos que é necessário utilizar E nesse caso com certeza será A partir daí então eu vou começar a desmontar o registro do chuveiro que está com problema Então no meu caso aqui, esse acabamento é rosca Tem alguns casos que ele é de encaixe Então tem que enfiar uma chavinha de fenda aqui e puxar a capinha para fora No caso, como eu já sei que é rosca, vamos desrosquear Ok? Então tendo acesso ao parafuso, eu vou com uma chavinha Philips Arracho aqui o parafuso e solto o parafuso da manopla, o volante Ok? Vamos lá, soltando Ele já está solto Vamos tirar aqui o parafuso Aqui está o parafuso Agora eu vou puxar o volante para fora Porque ele é encaixado por estrias, veja E vejam as estrias aqui Muito bem Feito isso Vou soltar agora a canopla Então tem um anel aqui com rosca Que eu vou soltar Está fácil de soltar Se tiver alguma dificuldade, estiver muito preso Eu uso um alicate, um grifo pequeno Enfim, uma chave inglesa No caso aqui está saindo com a mão Pronto Já tenho acesso aqui ao registro Ok? Depois que saiu a canopla, então Com o auxílio de uma chave inglesa Tipo essa daqui Isso aqui é baratinho Até casa de R$ 1,99 você acha Um alicate ou um grifo pequeno Você vai virar, pegar nessa parte aqui E virar sentido Anti-horário Para soltar Vamos lá Vamos soltar isso aqui Pronto Note que nesse caso aqui Esse plug, esse pinozinho encaixa Ali dentro Então vamos ter que tirar aquela parte de dentro Que é justamente onde está o corinho Então vamos lá Com o auxílio de uma chave de fenda Uma chave Phillips Nós vamos tentar tirar isso aqui Ok? Note que aqui nessa ponta Onde vai o corinho O corinho já está todo fundido Inclusive já foi embora Então vamos lá Então nesse caso aqui Como eu tirei Eu vou pegar um pouquinho de fita A ver da rosca Não muito E colocar nessa rosca aqui Ou seja, é a rosca Que vai rosquear lá no conjunto interno Do registro Ok? Não ponha muito Porque a rosca é fina É uma rosca fina Então se puser muito Ele atrapalha Ele vai ter dificuldade Ok? Na hora de colocar Na hora de rosquear Bom Como quando eu retirei Eu vi que a borrachinha Estava toda comida Né? Inclusive nesse caso Você vê que a base é pequena Então o kit vem com arruela e borracha Às vezes tem que ter que pôr arruela E às vezes não Nesse caso Como arruelinha A base é pequena Você vê que tinha uma arruela de latão E ela foi toda comida Então Vou colocar uma arruela Que veio junto com o kit Primeira arruela E depois o acabamento de borracha Pressionar bem Para encaixar bem Em seguida Eu vou introduzir Lá no encaixe Do registro Feito isso então Nós vamos introduzir aqui O conjunto todo E com a mão de leve Você vai mexendo aqui Sem chave Por enquanto Até você ver que pegou A rosca Se a rosca Entra torta Ou vai com força Com a chave Logo do início Pode espanar a rosca Então primeiro Eu vou com a mão Você vê que pegou a rosca Normal Agora eu vou pegar Uma chave Não é? Vou dar o aperto Regula aqui Vamos lá Vamos lá Até encontrar a resistência Um pouquinho mais Não força muito Para não espanar a rosca Porque é tudo latão Está montado O registro Agora eu vou O próximo passo É colocar os acabamentos E a manopla Então vamos lá Primeira canopla Sempre sentindo o inverso Das montagens Vamos achar o ponto Da rosca aqui Pode ser com a mão Não precisa chave Não precisa nada Isso aqui não precisa Muito aperto Aí vem com o volante Veja que eu já deixei O parafuso lá dentro Vai ficar mais fácil Estou fazendo com uma mão só Porque a outra Estou segurando a mão A câmera Encaixou aqui Na estria Vem com a chave Filipe Dá um aperto Apertando E eu aperto Agora é só colocar O acabamento Final aqui Também com a mão Não precisa chave Não precisa nada Vamos lá Fosqueando Com a mão Feito Está pronto Bom Tudo feito aqui Então eu abri o registro geral Que no meu caso Eu tenho um registro geral Para esse banheiro Para ver se tem vazamento Para ver se tem vazamento Então vamos abrir a água Até acabar Até acabar Não tem mais vazamento Resolvido o problema Ok pessoal Deixe seu like Faça seu comentário Inscreva-se E até o próximo vídeo Um abraço E aí E aí E aí E aí Obrigado.